Fala aí moçada, tudo beleza? Aglizio Costa por aqui, sejam bem-vindos, né? E hoje nós estamos aqui para mostrar para vocês escapamento para trator miniatura, beleza? Colocando a sua miniatura no seu trator, você vai comprar o escapamento direto da gente aqui, o site na descrição do vídeo, www.miniaturasuberaba.com.br. Ele tem mais ou menos 7 cm, tá bom? Só para vocês aqui 7 cm, né? Fica bacanizado aí, ó. Mais ou menos 7 cm, beleza? Tudo de plástico, então o site está na descrição do vídeo para você estar comprando os nossos produtos aí, tá bom? www.miniaturasuberaba.com.br. Aguarde a sua compra, aquele abraço, tudo de bom!